E aí, pessoal! Estamos começando aqui mais um podcast do blog GuilhermeMachado.com. Estou gravando esse podcast, estou neste momento aqui em Pelotas, Rio Grande do Sul. Hoje são dia 11 de dezembro, agora são 17h49 da tarde, horário oficial de Brasília. Daqui a pouquinho faço uma palestra aqui para o Secov aqui da região sul, os corretores de imóveis, mais de 200 profissionais presentes. E estou aqui no meu quarto do hotel, me organizando aqui para começar a fazer a palestra. Vou enviar um e-mail aqui do Marco Aurélio Tavares de Azevedo, indignado, desabafando comigo. E você sabe, corretor indignado é o corretor que eu tenho de conversar com ele. Aí resolvi gravar esse podcast aqui para o nosso blog e para você. Lembrando sempre, eu tenho um sonho e não abro mão dele. É esse sonho que me motiva, que me faz todo dia sair de casa com sangue na boca, que nos olhos já estão ultrapassados. Eu sinto o gosto do sucesso, do dinheiro, do relacionamento, que é levar a profissão de corretor de imóveis aos mais altos patamares da legitimidade perante a sociedade. E a forma pela qual nós estamos fazendo isso é através do compartilhamento do conhecimento, dessa relação que está sendo construída aqui em nossos canais de relacionamento, seja aqui no blog, na nossa página lá no Facebook, nosso canal de vídeos no YouTube, lá no youtube.com.br, G Machado Blog, enfim. Nesse movimento, nessa comunidade, nesse grupo de profissionais inquietos que chamam carinhosamente do movimento Quebra as Regras, um basta mesmice, um basta igual, eu não ando com uma nada, eu sou senhor do meu mundo e eu vou mudar o meu mundo. Vamos para cima, avante QR. Vamos lá, vamos ao e-mail. Ele começa assim, Bom dia, Guilherme. Cara, te considero um grande profissional, mas depois que conheci o teu trabalho, voltei ao pó. Baixei a crista e percebi que tenho muito o que aprender ainda. Que a humildade é o caminho das conquistas e que para ser um quebra as regras é preciso muita dedicação, muito esforço e sabedoria. Muito, se precisa. Essa semana aconteceu algo inusitado comigo. Vendi, entre aspas, um imóvel de 800 mil. Apenas com a proposta assinada. Elaborei a minuta e agendei com o vendedor e comprador. Somente o comprador apareceu. Pode? Após várias tentativas, descobri que o vendedor, após assinar a proposta comigo, vendeu direto para o vizinho ao lado, por 50 mil a mais. Como filho dele, meu dentista, que me indicou como corretor, fiquei inicialmente sem ação. Conversei com o filho, que também ficou estarecido. Liguei para seu pai, o vendedor, com toda a educação e perguntei o que havia acontecido. Simplesmente me disse, vendi e não quero mais falar sobre o assunto. Te pergunto, prezado Guilherme, o que você faria numa situação dessas? Quase 20 dias de negociação. Fiz um trabalho organizado e exemplar como intermediação. Onde será que eu errei, cara? São essas horas que vejo que a minha casinha está na rocha, que amo ser corretor. Errei, cara. Fiquei indignado. Só eu sei o que eu trabalhei nessa venda. Tive o mínimo de cuidado em tudo. Existe essa falta de caráter no mercado? Não sou ingênuo, mas a pergunta é um tom de desabafo. Isso me abalou muito, mas a vida continua. Dói, velho. Isso dói. Será que não seria justo cobrar o honorário do trabalho feito? Essa é a minha dúvida. Ele assinou uma proposta e no mesmo dia vendeu direto para outro. Desculpa o desabafo, mas nosso conselho aqui no Sul, aí falou... Enfim, esse foi um forte abraço. Nós encontramos no POD. Enfim, vamos lá. Marco Aurélio Tavares de Azevedo, corretor que está aí me escutando agora. Pelo que eu entendi, Marco, do seu relato aqui, você fez todo o processo, a tramitação correta, a apresentação de intermediação, comprador, vendedor, pegou a proposta de compra assinada pelo nome das partes e o vendedor não honrou o compromisso. Já passei por isso? Compartilho com você que já aconteceu a mesma coisa. Ter proposta assinada, tudo certo e o vendedor depois, ou o vendedor, já aconteceu até do comprador sumir. Por quê? Enquanto corretor na MIM imobiliária, a proposta só era aceita se tivesse assinatura da proposta de compra, que é a intenção de compra, com o cheque calção. Uma coisa que a gente trabalhava muito forte é que toda proposta de compra, o comprador era obrigado a deixar um cheque calção de sinal na imobiliária. Esse cheque calção simplesmente era para garantir a real intenção de compra dele. Era uma forma de a gente segurar esse comprador. A realidade é essa. Não quer dizer que o cara não pudesse desistir. Ele desiste. mas é uma forma de a gente segurar esse cara e ele não ficar especulando no mercado em termos de propostas em várias imobiliárias. No seu caso aqui, não foi o comprador, foi o vendedor. Uma coisa que a gente tinha lá na nossa proposta de compra, na parte da frente, tinha os dados do comprador, a forma como o comprador ia pagar e na parte de trás, tinha condições gerais, que na realidade funcionavam como um pré-contrato que a gente tinha das negociações ali aceitas, de uma forma geral. Tinha o código, o artigo 417, 18, 19, 20, que é o código de arras do código civil. Então, o comprador tinha ciência que ele estava assinando isso e eu explicava isso. O vendedor também dizia que o imóvel estava livre e desembaraçado de qualquer tipo de ônus. Então, era tipo um pré-contrato de condições gerais onde o vendedor e o comprador assinavam. Era mais uma garantia, mais um respaldo. Caso gerasse alguma demanda judicial, a gente ficasse resguardado em conta imobiliária. Mas confesso o seguinte, diante do fato que você me disse aqui, relatado, você fez uma negociação muito bem feita. Pelo menos é o que você me deixa entender. Vou lhe ser bem sincero. Dá raiva, fico puto. Já pensei várias vezes em levar para a demanda judicial, processar o cara, é absurdo isso, mas, ó, nunca fiz. Confesso para você que eu nunca fiz. Por que eu nunca fiz? Eu acredito muito na força, na energia, naquilo que a gente cultiva diariamente. Estou aqui para te vender uma ilusão, mas você me perguntou e eu estou te dando a minha opinião verdadeira. Então, eu acredito muito que uma pessoa dessa, que fez um negócio desse, mais cedo ou mais tarde, de alguma forma, isso volta para ele. E o tempo, por mais que muita gente defende, mas, poxa, foi meu trabalho, a legislação me assegura, em relação a isso, você assegura e toda a tramitação que você possa fazer para lhe garantir esse direito, conforme eu falei, a gente fazia, mas muito mais numa forma de garantia psicológica para que o cara não desse causa para que isso acontecesse, do que realmente, uma vez acontecendo, eu demandar um processo judicial. O processo judicial me desgasta, por mais que o vendedor, ou o comprador, nunca vão admitir o erro, então vão ficar replicando isso para pessoas que talvez eu não tenha condições de me defender, que a minha imobiliária não foi bem tratada, que eu não sou um corretor de sério, que eu não sou um corretor digno. Então, assim, eu sempre preferi, dentro da minha imobiliária, trabalhar o meu nome e a percepção da minha imagem, do meu valor. Então, casos como esse, lógico, cara, porra, lógico, indigna, revolta, me deixa, me desculpa, puto da vida, lógico, não estou falando de trabalho, são 20 dias que você ficou engajado, 20 dias de negociação, existe o tempo, existe o estresse, existe a ansiedade, existe a noite sem dormir, porra, é foda. Mas pode ter certeza, Marco, isso não vai te abalar se você realmente tiver a plena convicção e pelo que eu vi, você tem que o seu trabalho foi bem feito. Pode ter certeza, o melhor ainda está por vir, algo incrível está por acontecer, profissionais como você que trabalha na transparência, trabalha com profissionalismo, trabalha com a dignidade de ser um corretor de imóveis verdadeiro na sua essência, cara, pode ter certeza, você vai ter um trabalho, uma carreira eterna no mercado e outras coisas vão acontecer na sua vida, outros clientes virão, você vai fazer uma venda muito grande logo em breve que isso aí vai virar na realidade mais um case na sua carreira, vai virar mais uma história para você contar para os seus corretores, para na sua vida e deixa isso para lá, cara, não é por causa de 10 mil, 20 mil reais que nós vamos deixar de primar o que nós temos de mais importante que é a nossa qualificação, o nosso nome, a nossa reserva de direito de saber que nós fizemos o nosso melhor. Enquanto esse amigo seu, esse cliente seu aí, deixa ele para lá, se ele faz questão de se a palavra dele vale 40 mil reais, 50 mil, vou botar aqui 800 mil, 6%, 5 vezes 8, 40, vale aí, poucos, 40 e poucos mil reais se for comissão, se for 5%, 6%, se a palavra dele vale isso, que pena, a minha palavra não vale nem um trilhão de dólares, porque minha palavra não tem preço, porque uma vez que eu dou, ela tem de ser mantida e eu não vendo ela por dinheiro nenhum. Então, levanta a tua cabeça, cara, vai para cima, tua moral é muito maior do que isso, o teu mundo é muito maior do que isso, eu tenho certeza, pode ter certeza do que eu estou te falando, a palavra tem força e na nossa união eu estou te mandando muita energia boa e todo mundo que está escutando esse podcast agora pode ter certeza, dá raiva, dá, mas nós temos um mundo muito melhor aí pela frente, vamos avante corretores de imóveis SQR, vamos avante profissionais diferenciados do mercado porque nós somos corretores de imóveis na nossa essência, nós somos aventureiros e por isso temos a dignidade de nos mantermos firmes na nossa ética, no nosso conceito e nos relacionando da melhor maneira possível com os nossos clientes. Beleza, Marco? Te desejo, cara, muito sucesso, a você que me mandou esse e-mail, te agradeço por ter compartilhado comigo a sua história e ter me dado o direito de dar a minha opinião para você. E a você que está escutando nosso podcast, mande um e-mail para mim também, nosso e-mail é contato arroba guilhermachado.com manda um e-mail para a gente que eu tenho o maior prazer de responder aqui, de fazer um podcast e a gente bater um papo, afinal, esse blog, ele acontece porque você participa dele, você se relaciona com a gente, esse que nos deixa muito felizes e muito gratos, sinal que nós estamos aí no caminho certo. Beleza, pessoal? E lembre-se sempre, vamos lá, todo dia, quando você sair de casa, tenha um único objetivo na sua mente, cara, quebre as regras porque eu quero te encontrar no pódio, é lá que é lugar de corretor diferenciado, vamos juntos, juntos somos fortes, rumo ao pódio, galera, até o nosso próximo podcast aqui no blog guilhermemachado.com Um grande abraço, nos vemos lá, valeu! Tchau, 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 tchau Obrigado.